Rezemos juntos a consagração à Nossa Senhora do Rocio. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do céu e da terra, Padroeira do Paraná, nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus, na busca de vivermos a Palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos, renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva, com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Nossa Senhora do Rocio, rogai por nós.